Agora a gente confere como foram os desfiles cívicos do 7 de setembro nas cidades catarinenses. Dá uma olhada. Na capital, o desfile de 7 de setembro foi na Beira-Mar Continental. Mais de 5 mil pessoas participaram do evento, que durou toda a manhã. A Polícia Militar reuniu o maior afetivo dos últimos cinco anos, com mais de 900 pessoas. Em Itajaí, o desfile cívico atraiu mais de 6 mil pessoas para a Avenida Beira-Rio e contou com a apresentação de 72 instituições do município. Já em Blumenau, mais de 80 instituições desfilaram em tons de verde e amarelo pela Rua 15 de Novembro, reunindo cerca de 5 mil pessoas. Em Criciúma, mais de 100 instituições participaram do desfile cívico no bairro Próspera. Uma estrutura foi montada com palco e arquibancada. Em Joinville, o desfile ocorreu em frente ao Centro Eventos Cal Hansen e contou com a participação de cerca de 3 mil pessoas. E em Chapecó, cerca de 3 mil pessoas participaram do tradicional desfile cívico, que foi realizado na Avenida Getúlio Vargas.